Fala pessoal, Fernando da Sports Cars Brasil E calma, que esse sinistro aqui não aconteceu comigo, graças a Deus Mas deu tudo certo, ninguém se machucou E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a segurança da CLA45 AMG E também o custo que foi o orçamento desse carro E aí, será que deu PT ou não? Acompanha esse vídeo até o fim que eu vou mostrar tudo em detalhes pra vocês E também os valores Então pessoal, aqui é uma Mercedes CLA45 S AMG 2020 Um carro com 421 cavalos A FIPE dela 513 mil Nesse mês aqui de abril de 2023 E olha que judiaria Esse carro tem apenas 2.360 km É um carro 2020 Então ele tem já 3 anos de produção E só 2.000 km E infelizmente ocorreu esse sinistro aqui Envolvendo mais alguns veículos Que não vem ao caso aqui comentar sobre o acidente Mas ninguém se machucou E o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês a segurança Que tem esses carros premium Principalmente aí da Mercedes No quesito de segurança Pra mostrar pra vocês que não deformam outras partes do veículo Apenas a frente aqui E foi um acidente aí feio né Como vocês podem ver Destruiu toda essa lateral Inclusive arrancou farol Amassou para lama a lateral E tem várias questões Então vamos iniciar com os valores Então pessoal, começando aqui pelo para-choque Como vocês podem ver nessa parte direita Ele foi totalmente danificado Na parte inferior também E o para-choque aqui Eu tô com a folha na mão do orçamento Só o sensor de estacionamento R$1.850 Eu pedi pro editor colocar os valores aí na tela Também tem um fecho aqui de cobertura e revestimento Que é R$93 Que eu acredito que é a parte de fixação ali do capô Inclusive também o capô amassou nesse canto direito E tem duas peças aqui Que vocês não vão acreditar o valor que é Então aguarda aí que eu vou falando ao longo do vídeo Então aqui na frente Pelo que eu posso ver Também teve o ventilador R$5.774 Chicote elétrico do para-choque Também R$1.218 Defletor d'água Foi danificado também Olha só como vocês podem ver Nessa lateral aqui Foi totalmente danificado Suporte do condensador R$1.948 Também foi danificada a longarina externa direita Já já vou falar o valor aí pra vocês Também a caixa de roda do lado direito Foi R$4.987 Reservatório de água do para-choque também R$2.815 E também aqui o pneu Como vocês podem ver É um pneu Michelin Pilot Sport 4S Ele foi rasgado aqui na lateral Felizmente a roda não foi danificada Aqui o pneu 255 3519 E pra vocês verem a segurança desses carros Dá uma olhada O capô foi deformado né Logicamente Tudo isso pra segurar a Deformação dos componentes E absorver o máximo de De impacto Olha só O paralama lateral também Foi todo deformado pra fora Aqui se manteve toda a peça E também o que é interessante Que o teto aqui Não foi nada danificado E o para-brisa se manteve original Sem nenhum dano também E olha só A distância aqui das portas Principalmente dessa porta Não foi nem um pouco deformada a porta Isso é muito interessante O restante do veículo Não foi nada deformado Olha só É uma pena né Aqui se é um motor montado à mão Pelo Fabio Wannin O que é interessante também Esses motores aqui É um 2.0 A turbina fica aqui na parte de trás Diferente dos motores 35 A turbina fica na parte da frente Isso tudo pra ter uma melhor Captação de ar aqui na frente Olha só Como é interessante Tem mais essa parte Essa manta térmica Uma manta acústica O que é muito interessante Que os carros de hoje em dia Eles são Realmente Feitos aí Pra serem deformados Diferentes dos carros antigos Que não deformavam tanto Mas também eles transmitiam Muito do impacto Pro condutor né Já nesse caso aqui Como vocês podem ver Tudo foi deformado Então aqui toda a energia Foi pra parte de fora O que é bem bacana E agora eu vou falar Duas peças pra vocês Olha só Aqui a peça mais cara Desse carro É o chicote elétrico do motor Esse motorzão aqui Só essa peça Do chicote elétrico do motor É 126.522 reais Então São todos esses chicotes Praticamente Que inclui tudo Todas as conexões Praticamente E aí custa mais Mais do que Sei lá Mais do que um polo Highline zero quilômetro Então É uma peça aí Muito cara E também tem outra peça Que é extremamente cara Que é a Caixa de direção 99.750 Que aqui no caso da roda A caixa de direção Fica lá dentro Como bateu Nessa lateral aqui Foi toda a transcendência De carga pra dentro Então Danificou aí a caixa de direção É uma peça aí De 100 mil reais Vocês não vão acreditar Também o valor Que ficou Esse conserto Mas eu vou mostrar Mais um pouquinho Do carro interno Pra vocês curtirem E já já Eu volto aí Com o valor total Desse conserto E aí Será que deu PT ou não E esse é o cockpit Dessa Mercedes LA45S 2020 Olha só a quilometragem Que eu já tinha falado 2.360 km Apenas Esse carro É simplesmente incrível Eu já fiz uma postagem Quando ela chegou aqui No Instagram Um carro que bombou demais Veio com essa Modo Drift Várias novidades Aqui tem todos Os modos de condução Infelizmente eu não posso Ligar a ignição do carro Toda a parte elétrica Mas é um carro aí Repleto de funções Por exemplo Modo Drift Que é muito bacana Joga toda a tração Pra trás Esse carro tem a tração Formatic O que é legal também Aconteceu toda essa colisão Mas olha só Nenhum airbag interno Foi acionado Nem os de cortina Então Essa coluna A aqui Não foi nada deformado Nem o parabrisa dianteiro Então isso aí Confirma toda a segurança Desses carros O que é muito interessante E também Muito importante Quem tiver esses carros Fazer um seguro Porque vocês viram Vocês viram os valores Aí das peças É muito caro Eu vou voltar aqui Pro orçamento Só pra recapitular Então O item mais caro Foi o Chicote elétrico do motor Que é muito caro Olha só isso 126 mil reais E a caixa de direção 99 mil reais Por incrível que pareça Não tá aqui Nessa parte Que eu tenho Do orçamento Mas conversando com o pessoal O farol Desse carro aqui Não é tão caro É mais caro Do que uma 680 Por exemplo Por ela ser uma CLA Eu achei interessante até Mas outros números Também que me impressionaram Foi a longarina Externa direita Também 58 mil reais O que é um valor Bem elevado Ah eu não falei Do pneu O pneu também Tá aqui Aquele pneu Michelin 2.729 Valor bem caro Ir pra um pneu Mas é um carro Esportivo Então tem Tem toda Essa demanda E também lembrando Que o valor da FIP Que eu falei Que é o 513 mil reais É no valor atual De hoje Abril De 2023 Então se você estiver assistindo esse vídeo Depois Fica assim Que o valor do carro Também pode variar E bem interessante Duas peças aí Somaram 200 mil reais E é um carro Espetacular Fiz o vídeo Da Vermelho Patagônia Mostrei todas as funções Aqui infelizmente Eu não posso ligar o carro Mas ele tem muitas funções Vários modos de condução Essa tela aqui Pra mim é muito bacana Esse interior também O volante todo Em couro Mas aqui nas laterais É alcantra Olha só E esse carro É super novo Olha só É uma judiaria Um carro com 2 mil quilômetros Acontecer Uma fatalidade dessa Mas é uma questão Que pode acontecer Com todo mundo E olha só Os bancos também Desse carro É muito bacana Que eu gosto muito Porque ele tem Couro nas laterais E alcantra No centro Olha só Aqui atrás Também tem mais Algumas peças Lógico Eu não vou ficar Mexendo no carro Agora é o carro Da seguradora Em breve a gente deve ver Em algum leilão E rodando Pelo Brasil Que com certeza Com certeza Alguém vai arrumar Esse carro Então pessoal Agora vocês vão entender A importância De ter um seguro Eu falei alguma das peças Aqui porque eu não tenho Também as informações Do orçamento completo Desse carro Mas Vocês viram aqui Duas peças apenas Que é a caixa De direção E também o chicote Elétrico do motor Passam 200 mil reais Só em peças E todo o conserto Desse carro O orçamento Deu 508 mil reais 349 Com 53 centavos Então deu quase O valor de FIP Do carro Então vocês viram Por que é importante Ter seguro A gente tem um parceiro De seguro lá no Instagram Que é a 3SEG Eles fazem seguros Para diversos veículos É a seguradora Que faz mais seguro Para carros esportivos Do Brasil Então é muito importante Ter seguro Imagina você ter Esse carro Aqui de 513 de FIP É lógico que vale mais Imagina Ele tem 2 mil quilômetros E aí aconteceu Um sinistro desse Ter que pagar do bolso Toda essa mão de obra E todas essas peças É realmente um absurdo Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo É um vídeo diferente Tentei mostrar um pouco Da segurança Desses carros da Mercedes Também porque os carros Deformam Logicamente é para Absorver um pouco mais A energia E não passar para o condutor O que é muito interessante Eu gostei muito também Que não trincou o para-brisa Desse carro A coluna também não Alterou o teto solar Que está funcionando Perfeitamente A porta também O frio da porta Não teve nenhuma alteração Então não foi deslocado É um carro aí Que comprovou Que é realmente Muito seguro E não deixe de acompanhar Os outros vídeos do canal Se vocês quiserem Saber um pouquinho mais Da CLA45S AMG Eu fiz um vídeo Da 2023 Vermelho Patagônia É um carro aí Fenomenal Esse carro zero Está saindo 619 mil reais Na data de hoje Então não deixe de acompanhar Vou indicar Esse vídeo aí para vocês A gente está com a meta Também de 10 mil Inscritos Então não deixe de se inscrever Estou tentando trazer O máximo de conteúdo Para vocês O melhor conteúdo possível E comenta aí O que vocês acharam Desse sinistro Guardo vocês Para o próximo vídeo Do canal E valeu E valeu E valeu